Oi gente, tá bom com vocês? Olha, hoje vamos ter um vídeo de maquiagem diferente que a gente vai precisar contar com a sorte E aí olha só a camiseta que eu vim Vai ó, vim até com a calça verde, as cores da esperança É isso, o vídeo acabou por aqui Aí entra aquela música Aquelas que quando eu acabo, vim, sabem as leisinhas Eu não consigo É isso É isso Então, vamos lá Eu recebi uma máquina de Mimos da Benefit Não é pra falar marca, porque não foi pago Não foi pago, mas Já mudou Já mudou Você recebeu da fábrica de Tafarel de Mimos Fábrica Tafarel de Mimos Eu mostrei, inclusive, no último vídeo de recebido Se você ainda não viu, corre lá que tá muito legal Eu recebi muita coisa legal, assim, diferente E essa foi uma delas E a gente transformou a máquina em fábrica Tafarel de Mimos Aí olha o que tá escrito aqui Me dê um mimo, blogueira Blogleira E aí pra pegar os Mimos A gente tem que pegar aqui nas Tafa Mimos Que são as fichinhas Eu podia ter sido mais esperto e ter colocado Tafa Coins Tafa Coins Então, ó, deixa eu explicar Pra quem não sabe Essa daqui é aquela máquina Sabe quando você vai num fliperama Num lugar que tem jogos, assim Tem aquelas máquinas cheias de ursinho E aí você compra várias fichas e pensa Não, aquele bichinho lá de pelúcia tá fácil de pegar Aí você calcula, calcula Aí coloca o negocinho pra pegar Quando ele vai pegar São só três garrinhas Elas vão e não pegam nada É sempre assim É assim Aí, ó, o que a gente fez pra ficar diferente A gente pegou todos os itens Que vai numa maquiagem E escrevemos em um papel Na verdade, a Marta escreveu no computador A gente só imprimiu E aí a gente fez bolinhas Ó Estão todas aqui dentro E eu vou fazer a maquiagem De acordo Assim, na sequência Que eu pegar a bolinha A bolinha Então, vamos supor Eu pego uma bolinha Que tá com sombra Aí eu começo A maquiagem pela sombra Entendeu? E aí a gente vai E assim Eu vou ter que fazer silêncio Porque essa máquina faz um barulho Até um pouco irritante Então eu vou colocar a ficha E a gente vai pegar A primeira bolinha Pra saber Com que item de maquiagem Vou começar a make de hoje Vamos lá Preparadas? Três Dois Um Tchau Ixi É verdade Tem que ligar Vamos lá De novo Três Dois Um Ai meu Deus Vou começar por essa aqui Pegou Pegou Yes Vamos ver qual Qual que pegou Tchan 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 Paz Amor Olha aqui Eu tô com a minha camiseta de sorte Não Não pode ser Claro que pode Eu dei uma chacoalhada aqui Coloquei minha mão ali dentro E mexi um pouco Pra vocês não falarem Que é trapaça isso Meu amor É sorte É mentira Então vamos lá Ó Eu vou começar usando essa base Na verdade eu vou usar essa base Pela primeira vez É dessa marca Physicians Formula Physicians Formula Ela tava ali na minha gaveta de mix novas Pra testar Então vou testar com vocês Pela primeira vez Ela Nossa É tipo a base da Mari Maria Primeira base Que eu vejo Fora a base da Mari Maria Que tem esse Esse tipo de aplicador Olha só Interessante Mas que agonia Passar assim Sem passar um primer Antes Vocês sabem que eu sou agoniada Pra mim tem que ter primer Um hidratantezinho antes E se tem primer na caixinha? Tem E se tiver que passar primer? Aí eu vou ter que passar depois Olha Eu acertei na cor Só de olhar Por fora Na embalagem Eu acertei Gente eu tô muito boa Nesse negócio De acertar a cor de base Parece que já tá acabando A base? Mas é por causa desse aplicador Ele não é Eu não gosto muito De aplicador assim De base Ele é aplicador de corretivo Porque não vem muito Produto né Eu gostei da base Porque ela Dá uma cobertura Bem legal E não fica com aquele Aspecto rebocão Sabe? Prontinho Desci um pouquinho mais Pro pescoço E passei a base Eu gostei bastante Vai ser uma base Que eu vou continuar usando Depois Porque ela é bem assim Ela não fica totalmente Seca No rosto Mas também não fica Muito oleosa Assim Não fica muito glow Ela é um meio termo Então eu gostei bastante A minha cor Pra quem quiser saber LW2 Beleza? Então agora Vamos descobrir Qual vai ser o próximo Produto que eu vou passar Ó No total São 14 itens Então ainda tem 13 itens aqui Vamos lá Vou pegar minha fichinha Vai hein Vai 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 Pegamos Vamos descobrir então Qual que é O próximo Produto Sombra Eita Noite Olha A sombra agora Ok né Não achei tão ruim É verdade Ó Eu vou Separei aqui Pra gente usar Essa paletinha Da Too Faced É? É da Too Faced Se chama Cocktail Party Eyeshadow Palette E olha só Que linda que ela é Olha as cores Ela é muito Muito fofa Ó Eu vou começar Com essa sombra Que é um tom De coral Mate Parece ser Muito pigmentado Ah bem bonita A cor Gostei Ela é bem pigmentada Mesmo Porque veio bastante sombra Na hora que eu peguei O pincel Então por isso que eu pensei Nossa Parece ser muito pigmentado Primeira vez que eu tô usando Essa paleta Agora eu vou pegar Essa outra sombra Aqui de baixo Que tem um fundo Mais laranja Também mate E vou passar mais Aqui embaixo Pra deixar esse Côncavo Um pouquinho mais Quente Em tom de laranja Misturando com esse Salmão Vai ficar bem lindo Aí eu vou pegar Esse outro mais clarinho Aqui ó Eu vou passar Essa sombra Aqui ó Só pra Esfumar um pouco Essa parte de cima Pra não ficar Tão marcado Sabe? Que ele é bem clarinho Aí agora Eu vou arriscar E vou tentar usar Esse mais clarinho Esse rosa clarinho Que é um Uma sombra Bem metalizada Vou pegar com o dedo Mesmo E ela parece até Meio holográfica Assim ó Ó E aí eu vou passar Aqui Ai Super combinou Olha Ele é um clarinho Mas ao mesmo tempo Conforme você mexe Ele brilha Ele brilha De uma forma Diferente Nossa Essa cor É muito linda Tô apaixonada Por ela Agora eu vou pegar Esse outro amarelo Que também é cintilante Aqui do lado Peguei Com um pincel Pequenininho Ó E eu tô passando Aqui no cantinho Um terno Pra deixar bem amarelinho Acho que vai dar Um efeito legal Na maquiagem Nossa Eu amei essa make Tipo bem verão Sabe? Por mais que ela Fique cagada depois A gente já conseguiu Mostrar uma make legal Prontinho E agora Gente Os cílios inferiores Eu vou passar Este marrom Aqui ó Mais escuro Que é uma sombra mate E eu passei Só mais aqui No cantinho externo Tá vendo? Nossa Essa paleta É muito pigmentada E a sombra amarela É aquela sombra Com glitter Que Muitas paletas Só funcionam Se você pega Com o dedo E olha que intenso Que ficou o amarelo Eu passando Com o pincel Ficou muito legal E as sombras mate São muito pigmentadas Esfumam super bem Ó Pronto Vou deixar assim Meu olho Por enquanto E já usei A minha sombra Bora ver então Qual que vai ser O próximo produto Que eu vou passar Nessa make Preparadas? Estou com a minha ficha Aqui para A fábrica Tafarel de Mimos E vamos lá Ah Vai pegar Vai pegar Pegou Yes Vamos ver então Qual que será O próximo produto Primer Assim Pode ser Que dê um ruim Porque não tem Só primer Tem mais um negócio Que eu também coloquei Nessa lista Mas vamos lá Vamos passar o primer Então Socorro Melhor que o primer Vem agora Do que depois Do corretivo E o primer Que eu escolhi Para passar hoje É o The Porefessional Da Benefit Ó O primer A gente passa Só um pouquinho Nessa área Olha Ainda bem que eu escolhi Esse primer Porque ele tem Uma corzinha Meu Deus Ele está tirando Toda a base Ferrou Eu ouço Que ele tirou Olha como ele tirou Minha base Tô chocada Ele tirou praticamente Tudo aqui Dá pra ver Dá Caraca Todo lugar que você está passando Ele está tirando Sua maquiagem Meu Deus Do céu Eu passo normalmente Primer aqui na testa Também Aqui até que não tirou A base Ficou bom E aí eu vou passar Mais um pouco Deste lado Que eu não passei muito Eu vou ser justa E passar como eu passo Normalmente E eu sempre passo No queixo também Pronto Ai não estragou Tanto Assim minha maquiagem Eu acho que estragou Mais aqui assim Nessa parte Vamos lá Para o próximo passo Mais uma ficha E lá vamos nós Vou tentar Esse daqui Ai pega Ui Meu Deus Será que ele vai conseguir Aguentar trazer até ali Vai esbarrar nesse De baixo Yes Deu certo Deu certo Blush Quero só ver Eu peguei Esse daqui Da Trissi E Que é uma marca Coreana Aqui ó Made in Korea Ó E eu escolhi essa cor Porque ele ficou Muito fofinho Vamos passar o blush Então né Meninas Assim na bochechinha Ai será que ele vai disfarçar Ó Ai ele deu uma disfarçadinha Vai ó Nesse Na cagada que fez O primer Por cima da base Deu uma disfarçadinha Eu acho Pronto Já tá bom Muito blush Já achei Ainda bem que tem um pó Depois né Tô parecendo uma palhaça Será É claro Vamos então Para o próximo item Preparados Agora tá um pouco Mais fácil Acho que vai Vamos ver então Qual que é o próximo produto Talvez Ferrou um pouco Porque O bom É passar A máscara de cílios Depois do delineador Né Mas vamos lá Eu vou passar Essa máscara da MAC Que eu comprei Num kit de final de ano Que eu achei ela Muito linda Na verdade Verdade Eu comprei Só porque vinha no kit Porque as outras coisas Eram bonitas E o que eu menos Estava me importando Era a máscara Mas eu usei Nas minhas férias Eu gostei bastante Se chama 3D Black Ou 3D Black Não sei Essa máscara da MAC Deixa eu mostrar O aplicador Para vocês Ó As cerdas dele São mais curtinhas Ele é retinho E na ponta Tem umas cerdinhas também Ó Eu passei Várias camadas Então nesse olho Só para vocês Compararem E ver a diferença Assim Quando eu não passo Delineador Dá para ver bem A diferença De um olho Com máscara E outro olho Sem máscara Máscara de cílios Aplicada E agora vamos Para o próximo item Já coloquei Minha ficha aqui E bora lá Pegou Hein Pegou Qual Qual Produto Pó Então bora lá Passar O pó Olha Que está dando Certo Essa make Quero que você Me responda Agora nos comentários Você acredita Em sorte Ó O pó Que eu escolhi Para passar É esse daqui Da Too Faced Que é daquela Coleção Born This Way E aí Ele vem com Essa esponjinha Mas eu não vou usar A esponjinha Quer dizer Vou usar a esponjinha Não sei Pode ser que dê um ruim Né Mas eu vou passar Então só com o pincel Mesmo E olha Eu não sei O que aconteceu Mas a base Ela Assim Lembra que Logo quando eu passei Ela não estava Nem muito seca E nem oleosa Mas ela tinha Um brilhozinho Ela meio que secou Sabia Porque ó Nem sinto mais Também aqui Eu já tirei Quase toda a base Aquela hora Né Mas ó Vou passar Assim de leve Passar aqui Para dar uma esfumada Também Nesse blush Que ficou Marcado Demais E prontinho Agora a gente Já pode ir Para o próximo Produto Vamos lá Ficha em mãos Vamos pegar Outro produto Ai Será que vai pegar? Meu Quase Como vocês viram Eu tentei pegar E não rolou Então Aquele papelzinho Que eu tentei pegar E não consegui A gente vai Tirar O que? É isso mesmo Vai ser tipo Uma prenda Um castigo Por eu ter tentado E não conseguir Então Pode ser que Seja algo Muito importante Para a make Ou pode ser que me ajude A gente não sabe Foi este papelzinho Aqui que eu tentei pegar E é este Que eu vou tirar E a gente só vai Abrir ele No final Para ver o que Que não Vai ser usado Nessa make Ai meu Deus Que medo Isso daqui Não estava nas regras Mas eu achei interessante Vamos lá Então Para a próxima Ó Eu vou tentar Esse aqui Que está mais fácil Eu acho Pelo menos Ah pegou 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 Em cheio Uh Vem amigo Uh Vamos ver O que que tem Neste aqui Batom Vamos passar O batom Agora Eu estou rezando Aqui ó Rezando Para o que eu tirei Porque eu não consegui pegar Seja o serum Porque ele vai cagar Toda make Esse batom Eu comprei Na viagem É o Super Stay Da Maybelline Só que ele é da coleção Ink Cryon Que é tipo um Como se fosse um giz de cera Só que em batom E ele tem uma textura Muito boa Esse aqui É na cor Sharpener Acho que é isso Olha que bonito Quem diria Que essa cor Ia ficar tão bonita Né Nos lábios Eu gostei bastante É uma cor Que eu super uso Qual produto Que você está sentindo Falta Que eu ainda não passei E que você acha Que agora Que eu vou tirar Comenta aqui Agora Comenta aqui embaixo Tá esperando É É pra você comentar Eu não tô brincando Tá esperando Comenta Vai Qual que você acha Que eu ainda não passei Que eu vou tirar agora Comentou Então vamos lá Próxima ficha Eu vou tentar pegar Esse aqui Ó Não Eu vou pegar Pegou 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 Uh 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 E o próximo produto É Bronzer Aposto que foi isso Que você comentou Bronzer Ó O bronzer Que eu vou usar Ele é muito lindo Eu tava usando agora Nas minhas férias também E é dessa coleção De natal Da máquina De natal Coleção de fim de ano Esse aqui Deu super certo Pra usar como bronzer Ele fica um pouco mais Quente Do que eu gostaria Mas é muito bonito Eu não gosto De passar O blush Quer dizer O bronzer Depois do blush Ou blush Antes do bronzer Mas Nesse Nesse vídeo Nesta make É o menor Dos nossos problemas Né Gente Tô sentindo Muito falta De Corrigir a sobrancelha Sabia? E ó Quem aí Tá acompanhando o vídeo Do início ao fim Quantos passos Que vocês acham Que falta Pra acabar Essa maquiagem Comenta aqui embaixo Ó Na minha cabeça Acho que faltam Sei lá Uns Três Não Quatro Tô pensando O que eu tô sentindo Falta na make É Quatro Vamos então Para o próximo Produto Ah Meu Deus Meu Deus Ai Não sei se ele vai Derrubar no lugar Certo Ai Meu Deus Ai Meu Deus Ah Não Ai Gente Eu vou ter que tirar Aquele Socorro Era esse Né Vamos lá Então Para o próximo Esse ficou Um pouco Mais fácil Yeah Delineador Nossa Esse tá bem amassadinho Delineador Bom O delineador Que eu vou usar É um delineador Líquido da MAC Eu nunca usei Esse daqui Venho no mesmo Kit Da máscara de cílios Deu certo Ó Bom Delineado Feito Deu tudo Certo Galera Olha Deixa eu fazer Minhas considerações Sobre esse Delineador Líquido Da MAC Eu gostei Bastante Ele não é Super líquido Ele é Um pouco Pastoso Parece que facilita Um pouco mais Na hora de fazer O delineado Não sei Mas eu gostei Muito Mas tem um porém Ele demora um pouco Para secar Então se você tem A pálpebra um pouco Mais gordinha Na hora que você Passa um delineador Na hora que você Abre Carimba Se normalmente Carimba Com esse daqui Com certeza vai carimbar Porque ele demora Bastante para secar Mas quando ele seca Ele fica bem sequinho Bem pretinho Gostei bastante Bom Então agora Temos 3 fichinhas E 3 bolinhas Lá dentro Ai meu Deus No final Eu vou abrir Os papéis Que eu não usei Para a gente ver O que eu perdi Ai meu Deus Então tá Vamos lá Força guerreira Acho que vai pegar Vai pegar Ai cai Vamos ver O que que temos aqui É o serum Gente Era o meu Pesadelo Assim Era o que eu menos Queria na verdade Ai socorro Bom Eu peguei esse serum Aqui para testar Com vocês Mas de fato Eu não vou conseguir Testar direito Foi assim De que me deu É de uma marca coreana Arebe Arebe Cara Que meleca Que vai dar Vamos lá Uma gotinha Aqui Uma Aqui Vamos lá Eu nem vou olhar Eu vou espalhar Como normalmente Eu espalharia Eu não estou olhando Para o espelho E no final A gente vai ver O resultado Que isso deu Agora eu olhei Agora eu olhei Nossa Mas olha aqui Olha aqui Meu nariz Que beleza Esse aqui Eu vou conseguir pegar Bom Ele não vem mais Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Não Sacanagem Sacanagem não Para de estorcer contra Vamos ver Vamos ver Glitter Ai meu Deus Beninas Ó Eu escolhi um glitter Só para dar um pontinho De brilho Eu escolhi Esse daqui Da NYX Que ele tem Uma pontinha Mais fininha E ele é muito Legal Tem de várias cores Acho que eu comprei Só o rosa Não tenho certeza Uma coisa Sobrou um papel Lá dentro Ah O que você acha Que é? Meu Deus Eu acho que é o corretivo Que vai cagar Toda a minha mente E a galera de casa E você Comenta aqui embaixo O que você acha Das coisas que Não usei ainda Comenta aqui O que você acha Que é Vou usar então Aqui mais no cantinho Interno Ai foi muito Passar isso daqui Depois da máscara É tenso Viu? E com esse Delineador Em glitter Eu também gosto De passar Tipo aqui assim Vou passar Só para dar um Efeitinho Diferente Ó Então eu gosto De fazer Esse efeito Com esses Delineadores Com glitter Aqui embaixo Ou em cima Também Dá para fazer Um efeito De delineado Duplo Com glitter Prontinho E agora Vamos para O último item Eu tenho que É fácil Eu tenho que ir O máximo possível Para cá E o máximo possível Para lá Ah Pegou 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 Agora eu quero que seja Iluminador 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 Agora Do fundo Do meu coração Eu queria que fosse Iluminador Sabe de nada Inocente E é o corretivo Menina Olha que eu tenho Uma intuição Viu? Mas então Vamos lá Vou passar o corretivo Quem sabe Eu consiga arrumar A cagada Que ficou aqui No meu rosto Com o corretivo E não foi melhor Ah é Nem mostrei O corretivo Que eu estou usando Né Eu estou usando Este daqui Naked Skin Da Urban Decay Nossa Mas esse aqui Está meio amarelado Mas esse daqui Eu tenho faz tempo Por que que estava Na gaveta De corretivos Que eu nunca usei A minha cor É a Light Warm Ele é meio amarelado Menina Que eu arrumei Minha maquiagem Minha maquiagem Minha maquiagem Deus do céu Pega essa make Olha A única coisa Duas coisas Que eu estou sentindo Muito falta Que né Que está Com certeza Naqueles papéis Que é o negocinho Para corrigir a sobrancelha E iluminador São duas coisas Que eu estou sentindo Muita falta E olha Não falei que eu tinha sorte Eu Vocês acham que eu vim Assim coincidentemente Com essa camiseta Não Eu vim do propósito Mentira Foi coincidência Foi coincidência mesmo Mas olha Eu juro Que eu não esperava Que ficasse bom Porque normalmente Sai tudo cagado Mas até que dá para o gasto Dá para sair assim na rua Viu E vamos abrir aqui então Eu acho que é A pastinha Para a sobrancelha E o iluminador Um é o iluminador E o outro Acho que é a sobrancelha Cadê a sobrancelha E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui O que você achou Que eu quero muito saber Se vocês querem mais vídeos Assim eu posso fazer Uma máquina Atafarel Como é que é Fábrica atafarel De mimos Versão 2 O que vocês acham Comenta aqui embaixo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Não é que ficou bom mesmo? Tchau 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 Tchau